As oportunidades e os desafios relacionados ao mercado do boi gordo foram apresentados em uma palestra durante a convenção de vendas do grupo Fachole. Os representantes da empresa acompanharam os fatores que podem determinar os rumos do mercado do boi esse ano. Primeiro a gente tem que saber que o mercado é multifatorial. A gente tem uma situação de oferta primeiro, tem que analisar a situação de demanda. Essa oferta está muito clara para a gente. Deve ser um ano de aumento de oferta de bezerro, aumento de oferta de boi gordo, aumento de oferta de vaca. Isso tudo gera um excedente de entrega desses animais no mercado. E o que não está muito claro ainda é a situação da demanda. Isso vai depender da recuperação econômica, do cenário político que a gente tem para ser desenhado no segundo semestre. A gente sabe que a carne bovina tem um fator de elasticidade de renda muito alto. O que é isso? Quando eu aumento o poder de compra da população, eu aumento o consumo de carne e quando o poder de compra reduz também o consumo de carne. Então, a grosso modo, isso é elasticidade de renda. Então, eu preciso de uma recuperação econômica, eu preciso que isso gere uma melhora de consumo para absorver todo esse excedente de animais que vai chegar no mercado. E, aparentemente, olhando todos os indicadores macroeconômicos que tem por aí, a gente está indo para o caminho certo, com uma recuperação econômica e, naturalmente, isso vai fazer aumentar o consumo de carne. Também foram apresentados, durante a convenção, os novos produtos da Potencial, a empresa de suplementação animal do Grupo Fachole. Segundo o consultor do grupo, a empresa está atenta às novas tecnologias para garantir bons resultados quando esses produtos entrarem no mercado. Nós, normalmente, acompanhamos duas coisas que são fundamentais para que a gente possa ter produtos que tragam aumento de produtividade. A primeira é a tecnologia que, todo ano, traz novas informações, chegam novas informações que contribuem de forma decisiva para o aperfeiçoamento do processo. E outro fator importante é a demanda do mercado. Então, normalmente, o que é que nós consideramos? Consideramos esses dois fatores, demanda do mercado e novas tecnologias. E revisitamos os nossos produtos, periodicamente, para tanto redesenhá-los, como também desenvolver novos produtos para o mercado. Kleber Rabelo, para o SBA.